Pode ir Cada um sabe de si Mas se você quiser brincar com quem te deu amor Alguém provavelmente vai amar curar A grande dor de ver alguém também querer partir Porque partir é repartir, não ver Quer se perder nesse mar por aí Mas você quer brincar, quer fingir Pode ir E depois chorar Pode ir Pode fazer o que melhor Entender Mesmo o porquê Cada um sabe de si Mas se você quiser brincar com quem te deu amor Alguém provavelmente vai amar curar A grande dor de ver alguém também querer partir Porque partir é repartir, não ver Quer se perder nesse mar por aí Mas você quer brincar, quer fingir Pode ir E depois chorar Quer se perder nesse mar por aí Mas você quer brincar, quer fingir Pode ir E depois chorar E depois chorar Pode ir Pode ir Pode ir E depois A CIDADE NO BRASIL